olá sejam muito bem vindos a este canal corda mulher nossa já começamos assim né da já na panela mas aí a gente vai conversando então aqui hoje eu vou fazer uma comidinha bem rápida que é uma polenta quem me conhece sabe que eu gosto de polenta então aqui eu tô meio meio litro d'água um pouquinho menos que meio litro d'água já coloquei um dente de alho vou colocar um pouco de açafrão porque açafrão ele não é tão gostoso na verdade ele não tem nem gosto né mas segundo eu tenho estudado é vai é faz muito bem para o cérebro então aqui eu vou colocar umas 200 gramas de farinha de milho reflux né esse daqui até precozido aí coloco o bom é que essa é uma receita para o almoço você pode se sobrar você faz para a janta né olha deixou mais um milhinho e aí essa polenta é com manteiga eu sempre uso é margarina e o que acontece eu tenho estudado muito sobre as margarinas e as eu disse que faz muito mal né que é um que não é considerada nem alimentos chama de alimento por causa do marketing né então eu estudando sobre isso peguei fui mudando né minhas manteigas então tava usando aquelas manteigas minerais artesanais de minas gerais fui em minas meu deus do céu como manteiga é gostoso né e aí eu entrei em contato com uma empresa que essa empresa aqui eu acho que é no parque que é a empresa de manteiga né e entrei em contato com ela falei assim olha eu tô trocando essa essa manteiga tá chegando no brasil tem um pouquinho sobre ela parece manteiga tá chegando no brasil gostaria muito de conhecer né saber é porque eu tô trocando as margarinas por manteiga eu tenho visto que é uma manteiga mais saudável vou colocar um pouco mais de água não vou colocar água não vou fazer ela bem assim pra assar a noite e aí ela pegou e falou assim ó vou te mandar uma amostra que você avalia então acabei de receber tô morrendo de fome vou fazer é eu não tenho muita dó não tenho muita medida né pra manteiga e margarina então faço as polenta sempre com margarina quem vive comigo sabe que eu amo polenta e que eu faço assim depois sobra e eu pego e coloco na faço na janta vou até experimentar pra ver se tem gosto de não ver ela é com sal mas ela é o sal dela é bem leve vou colocar um tanto assim pra ver como fica então eu coloco cremosidade pra manteiga pra tá gosto ela não tem aquele gosto forte de manteiga não mas foge do sabor da margarina também vão ver na polenta se vai ficar bom nossa é gostosa hein gostosa sim é que a a princípio ela não é assim ela não tem aquele cheiro não tem cheiro forte de manteiga humm essa é gostosa gostosa mesmo tá comer com pão é boa então aí nesses estudos que eu tô fazendo de margarina e manteiga a manteiga que é um que é feita com gordura animal ela é melhor do que a margarina que é feita com gordura vegetal e que é muitas delas né nem vegetal ó é é o que eu gosto aí ela sai da panela tá vendo ó da panela daqui eu passo pra um potinho pra ficar um potinho não um recipiente só que não tem nenhuma que pronto se você tem um aqui não tenho e daqui eu pego e coloco ah vou deixar aqui na panela mesmo que sobrar e eu ponho pra assar à noite o bom de assar você não precisa pôr nem gordura que a própria manteiga ela vai fazer gordura vou até pôr um pouquinho mais aí vocês vão falar assim nossa que receita gorda pra um canal que tá tentando ensinar é é umas receitas naturais realmente gente mas pra gente até a gente chegar no nível de saúde completa assim de 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 tá tendo alimentação totalmente natural germinada viva saudável aí gente a gente tem que a gente leva um tempo a se desintoxicar né e eu gosto muito de polenta então polenta com manteiga vamos ver se vai ficar gostoso sempre faço margarina então agora vou experimentar vou ver se ficou bom com essa manteiga ó não sei se dá pra vocês verem aqui bem aqui embaixo tá fritando ó eu gosto assim bastante óleo porque aí eu pego à noite né na janta pego com ele pra assar e que aí ela fica tipo aquelas polenta frita e aqui é meu almoço ai não vou ter nem comprimento porque tem tanta coisa pra fazer então vou almoçar da malapu esdras e vou ver se foi boa se foi aprovada essa manteiga na minha polenta e ai espero que esteja gostosa deixa eu vou pegar aqui uma luz melhor na minha polenta faltou sal mas coloca um pouquinho de sal gosto aprovadíssima no parque obrigada pela amostra indico é boa não sei o valor não sei onde encontrar ela é nova aqui no brasil está chegando né então espero que se você experimentar coloca o comentário aqui embaixo é gostou da receita rápida fácil e nossa dele é uma delícia substitui e o bom é que assim não fica aquele aquele sebo sabe de margarina então realmente eu troquei margarina da polenta por manteiga e foi aprovada gostei obrigada no parque você gostou curte se inscreva divulgue e até o próximo vídeo e aí e aí